Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Leila avisa a Lu que não poderá registrar o passeio de Elisa, pois fará uma reportagem sobre o acidente no Morro do Tamanduá. Zé Pedro avisa os moradores da comunidade que a Bastilha os indenizará por suas perdas. Leila elogia Jônatas para socorro. Sob pressão de Hugo e Dorinha, Carolina assume que namorou o dono de um bar na sua juventude. Com a intenção de aproximar os dois, Jô Jô empurra Elisa para o mar e Arthur a resgata. Taral se entristece ao ver a divulgação de um vídeo de Elisa, Arthur e Jô Jô juntos.